Olá, a partir de hoje a NBR vai mostrar como o país está se preparando para a Copa do Mundo em 2014. Visitamos as 12 cidades que vão receber os jogos, obras nos estádios, como está a preparação para receber turistas e torcedores, programas de capacitação e transporte público. Acompanhe com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. São Paulo, a maior cidade da América do Sul, é lá que vai ser a abertura da Copa do Mundo de 2014. Na capital paulista, mais de 2.200 operários trabalham na construção da Arena de Itaquera, o Itaquerão, que pode receber mais de 60 mil torcedores. Há 16 meses o ritmo é intenso por aqui e tanta dedicação tem um motivo. É na Arena de Itaquera que tudo vai começar. A abertura da Copa do Mundo já tem data marcada, 12 de junho de 2014. E no mesmo dia, a seleção brasileira entra em campo pela primeira vez, com o sonho de conquistar em casa o hexacampeonato. A estrutura preparada para receber os torcedores é grandiosa. Tem a altura equivalente a um prédio de 11 andares. E neste espaço estão previstos restaurantes, lojas, camarotes e arquibancadas para 68 mil torcedores. Sendo que 20 mil serão assentos provisórios, utilizados apenas para a Copa do Mundo. O empreendimento está orçado em 820 milhões de reais. 400 milhões serão financiados pelo BMDS. E o restante virá por meio de uma lei de incentivo aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo. Já completamos os trabalhos de fundação, todos os blocos, estacas, que são as bases do estádio. Então todo esse trabalho de instalação também está em pleno vapor aqui, estamos andando. Para dar conta de tanto serviço, um batalhão está trabalhando na obra. Já são mais de 2.200 operários contratados, que tem como desafio deixar tudo pronto até dezembro de 2013. Para muitas dessas pessoas, a Copa do Mundo trouxe oportunidades e mudança de vida. Robson, por exemplo, trocou a profissão de cobrador para trabalhar na área de segurança do trabalho. Eu ganhava a merrequinha de nava. Eu ainda mais que tenho família, o dinheiro que eu ganhava na lotação não dava para sustentar minha mulher e meus filhos. Quando eu trabalhava na lotação, para me comprar um presente para minha filha era difícil. Agora, graças a Deus, com esse serviço aqui, dá para me comprar um presente para os três e ainda dá para se divertir com eles. Para os operários, participar das obras da Arena de Itaquera é motivo de orgulho. Todo mundo trabalhando dentro desse estado, é o corintiano, é o santista, é o palmeirense, é o vascaim, é toda, a nação toda. No Itaquerã, o talento não é só no trabalho. Há um espaço para a cultura. Um auxiliar de pedreiro teve a arte reconhecida por Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. A parede em branco nunca foi um obstáculo para Roberto, mas apesar do talento com o traçado e com os pincéis, ele foi contratado para fazer outra atividade na Arena de Itaquera. Eu era estudante de produção, eu estava a carregar massa, carvar buraco. O trabalho durou pouco tempo. Ele teve o talento identificado pelos funcionários da construtora e começou a imprimir a sua arte nas paredes do novo estádio. Os desenhos renderam a Roberto muitos elogios e um encontro especial com Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. O reconhecimento do trabalho do jovem de 24 anos veio com uma nova missão. No corredor que dá acesso ao gramado da Arena de Itaquera, ele trabalha num painel em homenagem ao título conquistado pelo Corinthians na Libertadores e sonha com mais oportunidades. Espero que abra portas para mim, que eu estou precisando. São Paulo é um conhecido destino comercial, mas os paulistanos vivem em um centro cultural repleto de opções. São mais de 12 mil restaurantes, além de diversos espaços para concertos e exposições. E quem estiver andando pelas ruas vai contar com o apoio de profissionais de limpeza urbana da cidade. Um projeto apresenta aos agentes de limpeza pontos culturais de São Paulo. A equipe da NBR acompanhou um grupo que foi conhecer o Museu de Arte Moderna. André dos Santos, Wellington, Edilson e André Fragoso toparam ter um dia diferente. Eles são agentes de limpeza pública e trocaram as ruas da cidade por uma tarde no Museu de Arte Moderna. No início, os olhares são tímidos, mas aos poucos eles vão ficando mais à vontade. Afontam e comentam cada obra exposta na galeria. O Wellington ficou surpreso com o que viu. Eu jamais imaginava que fosse encontrar uma coisa daquela que, quando eu entrei, eu falei, deve ser aquele quadrinho chato, aquele negócio de arte bobo. Depois que eu fui entrando, que eu fui conhecendo, eu vi uma coisa mais interessante que a outra. As plantas carnívoras, a parte dos mares aqui mesmo no fundo. Achei bem bacana. A visita dos agentes tem um motivo. Desde setembro deste ano, profissionais de serviços essenciais, que têm contato direto com os turistas, como frentistas, taxistas e agentes de limpeza, por exemplo, têm acesso gratuito a 26 museus da capital paulista. É um projeto que a cidade está agradecendo profissionais que têm contato com o turista e que exercem funções muito importantes para a cidade. Para nós, uma oportunidade muito importante fazer com que esses segmentos beneficiados pela ação possam desfrutar das exposições que nós oferecemos e desfrutar também das atividades culturais que nós fazemos aqui. André concorda. Antes eu não tinha que indicar, mas agora, alguma pessoa perguntar onde tem para ir, eu visito o museu. Outra novidade que agradou o grupo, cada trabalhador tem o direito de levar para os museus quatro familiares. A gente acredita que seja mais um incentivo, porque no momento de lazer a gente quer que essas pessoas dividam esse momento de lazer com quem elas gostam e a gente gosta de estar junto com a família no momento de lazer. André já escolheu o próximo destino, quer conhecer o Museu do Ipiranga e vai levar a família para acompanhá-lo no passeio. É lógico, não posso deixar escapar, né? Trazer minha esposa, minha mãe, claro. Minha mãe também tem muita vontade de entrar no museu. Edilson, que nunca tinha entrado no museu, aprovou a experiência. Foi muito bom a experiência, eu nunca tinha passado por isso. Gostei pra caramba e pretendo vir mais vezes. São Paulo é uma das cidades mais populosas do mundo. São 11 milhões de habitantes. Durante a Copa, milhares de pessoas vão passar pela cidade. E como atender todo esse público e reduzir o impacto ambiental? Bem, são muitas as opções. Mudança na frota de ônibus, uso do biodiesel e da bicicleta. É no bairro de Itaquera, a pouco mais de 20 quilômetros do centro de São Paulo, que o estádio da abertura da Copa do Mundo está sendo construído. Na região, moram cerca de 4 milhões de habitantes. E por isso, as opções de transporte são variadas. A 800 metros do estádio, o torcedor pode escolher entre o trem e o metrô. As linhas podem transportar até 110 mil passageiros por hora e partem da estação Corinthians Itaquera, que liga a zona leste à região central da capital paulista. Quem for de carro ou de ônibus vai encontrar novidades. O complexo viário da região passa por reformas. Ali vão ser construídas novas avenidas, passarelas e viadutos. A obra está orçada em mais de 478 milhões de reais. Essas obras são muito importantes para o estádio, para dar fluidez, mobilidade e acesso até o estádio, mas muito mais importante para a região leste, que desfrutará de uma condição melhor de deslocamento, de interação com toda a grande São Paulo. Então, são obras importantes, estão em pleno andamento. Essas obras do entorno têm prazo para terminar em março de 2014, E há preocupação também para o acesso das pessoas com deficiência. A legislação prevê que todas as obras sejam construídas com acessibilidade. O Brasil ratificou a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que traz grandes exigências acerca dos itens de acessibilidade. E o governo brasileiro não admite mais construir obras que não sirvam para todas as pessoas, pensando aí nas pessoas com deficiência. Então, nós monitoramos, acompanhamos todos os investimentos para que as pessoas com deficiência sejam bem atendidas durante a Copa. E para quem está disposto a suar a camisa e contemplar belas paisagens, as bicicletas também vão ser uma opção. Até 2014, São Paulo pretende ampliar as vias para ciclistas e implantar mais bicicletários. Facilitar o transporte, minimizando os impactos ambientais. Essa tem sido uma busca constante da cidade de mais de 11 milhões de habitantes, como conta o assessor especial da Secretaria Municipal de Transportes. Nós temos 90% da poluição da cidade produzida pelos veículos. E nós temos uma lei que também determina a redução dos combustíveis fósseis. Até 2018, nós vamos ter que ter essa redução total em todos os veículos da frota municipal. A mudança da frota, que é composta por 15 mil ônibus, está sendo implantada aos poucos. E várias fontes de energia estão sendo utilizadas. Nas ruas, já existem ônibus totalmente elétricos e outros que utilizam diesel feito à base de cana-de-açúcar, etanol e B20, um combustível que tem uma mistura de biodiesel. A população acredita que as melhorias já podem ser sentidas. Qualquer coisa que vier, seria bem-vindo. Mesmo que seja um ônibus, mas já é um começo, do meu ponto de vista. Só chega a 10 e se começar a 1. Antigamente achavam que era mais poluído, hoje já não é tão poluído. Quer dizer, tem bastante poluição pelos carros velhos que circulam pela cidade. Mas ônibus, está bom. Além disso, dois ônibus à bateria já começaram a circular pela cidade. No ano que vem, serão mais 50. A vantagem é que não tem fumaça, não tem ruído, não tem produção de calor e emissão zero. Ele tem as mesmas qualidades do troleibus como veículo, totalmente elétrico, mas ele não tem o envolvimento da rede aérea, que tem um custo grande de manutenção e as alavancas que também ligam o ônibus à rede aérea. A mesma tecnologia utilizada no ônibus também está presente em 10 táxis que circulam pela cidade. Alberto foi o primeiro a experimentar a novidade. Ele conta que desde que começou a usar o novo carro, o número de corridas aumentou. Todo mundo quer conhecer o carro elétrico, por ser novidade em São Paulo, todo mundo está curioso. Na América do Sul, nenhum país tem um carro elétrico, um táxi elétrico. Nós somos os pioneiros, então realmente é muito bacana. Um veículo como este tem autonomia para rodar até 150 quilômetros. E a recarga é bem simples, basta que o motorista plugue o carro na tomada. Ou seja, além de fazer bem para o meio ambiente, você faz bem para o seu bolso. Com certeza! E um bem bom, bem grande. Um dos maiores eventos esportivos do planeta vai acontecer no Brasil pela segunda vez na história. A primeira foi em 1950. E além da disputa esportiva, a Copa do Mundo de 2014 vai deixar um legado para o país. Muitos sinais de progresso, para onde se olha, há um sinal de construção. E nenhuma delas tem a ver com futebol. O chamado polo institucional de Itaquera vai contar com fórum, parque, centro cultural, posto de polícia militar, quartel do corpo de bombeiros, centro tecnológico e uma série de cursos de qualificação. A Copa do Mundo, ela trouxe para São Paulo uma grande oportunidade para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para uma condição melhor de emprego, de oportunidades para a cidade. E nós entendemos dessa forma e assim está ocorrendo aqui. Está sendo terminada aqui as obras da FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia, e também a ETEC. E o SENAI, que tem uma área também que a Prefeitura disponibilizou para o SENAI, construiu uma unidade aqui para qualificar as pessoas e os trabalhadores, para que eles possam ocupar vagas e empregos mais qualificados. Pretendemos qualificar aqueles postos de trabalho que vão estar envolvidos diretamente com o evento, o guarda de trânsito, o vendedor da loja, aquele que está trabalhando no aeroporto, nos hotéis, nos restaurantes, nos parques, formar. A obra social Dom Bosco também faz parte do polo. A instituição, que sobrevive com recursos de uma parceria público-privada, já é uma referência quando o assunto é qualificação. Aqui, as crianças começam a desenvolver os talentos cedo, com apenas seis anos de idade. Da ginástica artística já saíram sete atletas que estão hoje no Cirque de Soleil. O futebol também revelou talentos para os times profissionais. E se depender dessa garotada, vai continuar revelando. Inspirado, o aspirante a jogador mostra habilidade com a bola e faz um gol de cobertura. E o que dizer da fanfarra? Os garotos dão show no som e na coreografia. De olho na Copa do Mundo, o padre Rosalvino, que cuida da instituição há 31 anos, preparou ainda mais novidades para os moradores de Itaquera. A Dom Bosco tem oficinas, a área da madeira, nós temos a área da mecânica, nós temos a área do carro, da automecânica, nós temos a área da confecção, nós temos a gastronomia, nós temos a área da estética no céu global. Nós temos hoje, estamos implantando também por conta da Copa do Mundo, os idiomas. Hoje, um cidadão que não certificar o conhecimento que ele tem, do qual ele se apropriou, ele não tem valor, não tem acesso a esse mercado de trabalho. Quando o Brasil se desenvolve e cresce, e tem a condição de trazer um evento como a Copa do Mundo para o Brasil, ele deixa um legado muito positivo, não só a questão do desenvolvimento econômico, porque, de fato, a economia, neste momento, além da visibilidade do país para fora, para com os outros países, é uma coisa notória durante a Copa do Mundo, mas também o legado que ficará de obras, de equipamentos, pensado para todas as pessoas, também as pessoas com deficiência, será o grande legado que nós teremos ao final de 2014. E Oxalá, com o Brasil também campeão. E amanhã nós vamos conhecer os preparativos de Curitiba. A capital do estado do Paraná tem quase 2 milhões de habitantes e é referência nas áreas de transporte viário, turismo e ecologia urbana. Nós esperamos você aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto